Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos, a verdade é que chegou perigosamente! Tem jogadores habilidosos, né Kleber? Os caras trabalham bem a bola, o grande problema é finalização. Aliás, né Júnior, está mostrando muito toque de bola, toque de bola e pouca efetividade ali, bate no gol, cria chance, além de toda a trama, a armação, tática, vai para o gol, né? Olha que boa troca de passes, olha! Camilo! Olha que boa jogada, olha que boa bola! Cabeçada! Gol! Olha o gol! 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 Gol da Ponte Preta! Ele pode sair pro fundo Como dá esse corte pra dentro E manda pro fundo do gol 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Faz o passe mais longo E foi bom o passe Bateu pro gol Ô louco Nessa jogada O jogador que tem que fazer o gol Ele sabe que todo mundo tá vindo correndo pra cá Ele tem que fazer muito rapidamente A visão ali do gol E nem sempre ele sabe onde ele está E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar Bola em jogo Começa a segunda etapa Camilo Foi boa a bola hein Movimentação foi feita Agora apertou E tocou a bola pra fora Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Vai na base do lançamento Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte Bola foi boa A bola foi boa Chegou perigosamente Pro gol 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 Da ponte preta Esse é o risco né Quando você avança o time Como tem que avançar Deixar o time bem Bem junto A hora que o adversário consegue escapar Você fica sujeito a um contra-ataque Prendeu bem Olha que boa a bola Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo